Música Roubei a cena, destaque, virei revista, é O tempo passa, tu fica, tá arrependida, né Tô estourado na mente, mil pensamentos Nada de voltar, tô ostentando o meu momento Roubei a cena, destaque, virei revista, é O tempo passa, tu fica, tá arrependida, né Tô estourado na mente, mil pensamentos Nada de voltar, tô ostentando o meu momento Esse é passado, museu que aguarde na pista, eu acelero Tô embrasado, hoje eu tô pra maldade no baile, eu sei o que eu quero Os bons inspiraram, poupar um com talento, virei minha própria empresa Na folha são os trajes mais caros, nós só trampa com whisky na mesa Se talento é dinheiro pra nós, o cifrão nunca vai ser problema O problema é o mundo girar e você ficar sempre nessa mesma cena Avisa pro chefe somar, patrocínio que eu sou monazima, fumando mais nota Avisa pro chefe somar, patrocínio que eu sou monazima, fumando mais nota Do jeito que eles odeiam, montado no kit, um estilo marrento Quem gosta de boy é moda, favela é favela, curte o movimento Os irmão tão disponível, as mina irresistível Cola no baile do Vera, compara, repara que é outro nível Uma noite foi só isso, bandida fechou comigo Duas noites é um perigo e ela quer ficar Na sede do ouro eu vi que era vício, cortando uns kit e as fit Viu isso? São várias na mente, mas sem compromisso Agora que eu levo a vida nesse ofício Ela avisa me olhando, sabendo que eu mito O pai tá marrendo, mantém no estilo Cheio de marra, ela para a pergunta dos riscos Afim de me dar Ó, 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 ó